Olá pessoal, aqui é o Educação Canina. Estou aqui para fazer mais um vídeo de pergunta do dia para vocês. Hoje eu vou responder a pergunta do Cleverson Hamilton Braga. Ele pergunta, minha situação e dúvida é a seguinte. Nas últimas semanas descobri que meus cães adoram frutas e legumes, mais do que eu imaginava, em especial batata doce. O que acontece é, desde então eu tenho usado a batata doce, crua mesmo, no lugar dos biscoitos e tirinhas de carne como recompensa nos exercícios, principalmente por ser mais barato e render mais. Não sei se realmente esse tipo de comida faz bem ou não para eles. Cleverson, legal sua pergunta. Eu adoro alimentação natural para cães e normalmente os cães adoram. É uma transição muito legal e você tem a oportunidade de dar a eles um alimento mais saudável, mais nutritivo. Mas eu acho que é importante você se informar direitinho em relação aos ingredientes. A batata, as batatas normalmente são dadas cozidas. Então você tem que tomar um certo cuidado com a batata doce crua. A melhor dica que eu tenho para te dar é, dê uma olhada em dois sites que são extremamente ricos em conteúdo e podem te dar muita informação. Primeiro é cachorroverde.com.br, da doutora Silvia Angélico. Excelente conteúdo, excelente material. Ela é uma super profissional. Ela fez a dieta dos meus cães aqui. E ela te dá tudo na letra, como que você precisa fazer para montar petiscos naturais, dieta, dieta crua, dieta cozida, enfim. O conteúdo dela é excepcional. Vale muito a pena você dar uma olhada e dar uma pesquisada para você entender um pouco melhor que tipo de coisa você pode fazer. A doutora Silvia, se eu não me engano, faz sempre vídeos no YouTube. Ela faz Google Hangout com o pessoal que manda perguntas sobre alimentação natural. Então vale a pena você dar uma olhada também. Tem um outro site bacana que chama Bicho Integral, que segue bastante a mesma linha. Tem uma série de coisas bacanas, um conteúdo bem legal que você pode assistir. Então vale a pena você assistir, dar uma olhada e procurar, que você vai ter muita informação bacana. Quando você entendeu a receita certa para as suas recompensas de treino, você está no caminho certíssimo. Não necessariamente os treinos têm que ser feitos com alimentação artificial. Se você puder transicionar para o natural, melhor ainda, seus cães só vão sair ganhando. Tá bom, Cleverson? Dá uma olhada nessas duas referências, eu acho que vão te ajudar bastante. Tem uma série de livros legais sobre assuntos de alimentação natural. Eu tenho vários aqui, inclusive. Esse aqui é um livro bem legal também. Muito material, só tem em inglês, mas vale a pena vocês procurarem. Tem muita informação bacana. O site da Silvia tem muita coisa legal. Muita coisa mesmo. Bicho Integral, cachorroverde.com.br São dois sites maravilhosos que você pode aprender bastante sobre isso. Tá bom? Obrigado pela sua pergunta. A gente se vê em breve no próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri